Partiu, Barcelona! Acho que é só pra pegar o ticket Pedágio Primeiro pedágio Chegou o primeiro pedágio Tomara que só seja esse, né? Ou seja, só esse Música Música 500 metros Mantente a la izquierda Hacia C32 Dirección Vila Nova e La G Barcelona, Aeroport Chegou a hora de pagar o pedágio Que a gente não sabe quanto custa Vamos descobrir agora Em 300 metros 5 e 15 Tente a la izquierda O que? O que? É automático, hein? Não tem ninguém pra cobrar, não Se vira aí, meu bem Pega o comprovante Tem, não? Pronto Pedágio pago Vamos seguir Nosso caminho Pedágio número 2 4 e? 4 e alguma coisa Do nada Nossa, do nada Pareceu um pedágio E a gente praticamente Acabou de pagar um, né? A gente foi de Madrid até Taragona Não pagou nada De pedágio E agora a gente pegou Não, não, Cataluña Jesus, mano Já era Já pagou 2 Já perdeu 10 a 1 Partiu Tomara que a gente não tenha Outra surpresa por aí De pedágio Né, amor? Vamos ver Vamos ver Qual coisa a gente mostra aí Que isso, hein, Cataluña É o terceiro já, hein Deus é mais Eu tô pensando se foi uma boa ideia De ir pra cá Quem foi que teve a ideia De ir pra Barcelona, gente? Eu vou falar Nós mesmos Mas 3 pedágio de sacanagem Esse foi 6 e pouco Foi quase 7 euros, eu acho 6,90 eu acho Misericredo Não vou nem falar mais nada Vai que tem outro Bom dia Então ontem a gente chegou muito cansado E acabou não gravando nada pra vocês Então hoje é o nosso primeiro dia Aqui em Barcelona A gente vai tomar o nosso café A gente vai partir pro Camp Nou, né? Está aqui do Barcelona E a gente desceu pra tomar o café Só que com essas mudanças todas Não tem aquele buffet que a gente tá acostumada a ver nos hotéis e tal E aí ontem a noite a gente teve que marcar numa folhinha O que que a gente queria comer hoje de manhã E aí a gente tá esperando trazer aqui Vamos ver como é que vai chegar, né? Mudanças Enfim É isso A gente vai tomar o café E depois a gente vai sair pra dar uma volta Depois a gente se fala Beijo Então, gente O nosso café chegou assim, ó Ele trouxe o suco, o suco de maçã E veio tudo assim, embaladinho Eu pedi queijo Tudo que a gente marcou ontem na folhinha que a gente queria Aí ele trouxe pra gente hoje, agora de manhã O Flávio pediu ramon serrano Queijo Pão Um donut e uma peça de fruta Eu pedi croissant Um donut Uma peça de fruta E um queijinho Uma nutelinha também, né? Que faz uma paninha E é isso A gente vai comer aqui Pra passear daqui a pouco Beijo Começa Peço A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí pessoal, chegamos no estádio do Barcelona Estamos fazendo aqui o tour E aí, meu, tá gostando? Muito Parece que é um estádio do Flamengo Igualzinho, né? Por que você está triste? Que você não veio com o quê? Esqueci a camisa do Flamengo hoje Vou voltar, fazer o tour de novo Só para trazer a camisa do Flamengo Só para vir com a camisa do Flamengo Flamengo pelo mundo E é muito bacana Olha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente já passou agora pelo museu, chegamos aqui na parte de cima do campo e agora a gente vai lá embaixo para ver o campo. Aqui temos o que seria a rede da porteria de diferentes partidos, vendemos tanto a 15€ como a 20€ a este partido Barcelona-Atlético de Madrid. E o resto são diferentes souvenirs, com o césped de diferentes temporadas também, e tudo vem com certificado, é um césped disecado, exatamente extraído de ali, não se mora nunca. E o que eu te disse, temos imães, temos a bolita, o cubo pequeno, o grande, de averos e os estados, e para os filhos, as semillas para plantar. Muito bem, muito bem, e tudo extraído diretamente do campo. E aí pessoal, estou aqui com o jogador do Barcelona, Flávio, vocês perderam de 2x1, como que você acha que poderia ter sido o jogo? O que aconteceu? É muito difícil ter dupla com o Messi no ataque, sendo que o Messi é a estrela do jogo sempre, só que ele não toca a bola, como é que a gente vai fazer o gol? Então perdemos, faz parte. Obrigada então pela entrevista, o melhor resultado no próximo jogo. Chegamos aqui na lojinha, na verdade lojinha não, né, porque a gente viu lá do lado de fora, e é uma mega store, realmente parece um shopping só de produtos do Barcelona. É muito grande, muito grande, a gente vai dar uma volta aqui e mostrar para vocês o que é que tem, alguns preços, né, se vale a pena, comprar alguma coisa aqui. Aqui gente, novos tempos, hein, máscara e gel. Álcool em gel, álcool em gel do Barcelona. Mira o preço. Mira. Quer uma máscara do Barcelona? Está na promoção. Vamos trocar, pô. Vamos fazer em casa. Vamos trocar essa daqui, essa daí da farmácia? Ah, doido. Dá não. Dá não, dá não. E depois desse super tour pelo Camp Nou, a gente tem uma dica incrível para você. Não muito longe do estádio, a gente encontrou um restaurante muito, muito bom. Durante a semana, é mais fácil encontrar restaurantes que ofereçam o menu do dia. É o menu que vem a entrada... O prato principal... E uma sobremesa, além de uma bebida. Então, pessoal, algumas considerações sobre o estado do Barcelona. A gente comprou o ingresso mais barato, né, do site. E a gente ficou na dúvida, né, do que que dava acesso e tal. Parecia que não dava acesso a muitas coisas. E aí, quando a gente chegou lá, na verdade, a gente conseguiu ver tudo, né? Passamos primeiro... Foi pelo campo? Por onde a gente passou primeiro? A gente passou pelo museu. Então, primeiro a gente passou pelo museu. Aí, depois do museu, a gente foi na parte alta do estádio. Tiramos várias fotos. E você que faz o seu tempo, a visita que a gente comprou, não foi a visita guiada. Que a visita guiada também é a mais... Começa a ser a partir de 50 euros, se não me engano. E essas visitas, assim, você vai meio... Eu acredito que vai no tempo do guia e tal. E como a gente não foi com o guia, a gente ficou lá o tempo que a gente quis. Tirou foto, fez vídeo. Ficou lá sentado, apreciando lá o campo e tal. E aí, passamos pelo museu. Depois do museu, nós fomos para a parte alta do estádio. Depois, nós fomos para o campo. E, assim, é muito grande, né, amor? É muito grande. O tour vale... Vale muito a pena. Vale muito a pena. Porque é muito legal mesmo, muito legal mesmo. Quando você acha que acabou, ainda tem mais algum lugar para você ir. E, assim, não é nada que você fala... Nossa, é grande e cansativo. É grande e muito bacana. Muito bacana mesmo. Eu acho que vale muito a pena. Sim. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida sobre o estádio, sobre o ingresso que vocês ainda tenham, né? Comenta aqui embaixo. Deixa para a gente qual é a dúvida. Se a gente puder responder, a gente vai responder com o maior carinho. Não esquece de se inscrever no canal. Dá o like nesse vídeo. Compartilha com seus amigos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Sobre o passeio do estádio do... Eu sempre vou confundir, vou falar Bernadette. Camp Nou. Camp Nou. Considerações sobre o estádio do Camp Nou. E a gente comprou de 10. O que foi? Eu fiquei no tempo. Eu fiquei no tempo de bagaçada. Para! Eu vou tirar você aí, inclusive, que eu sou assim, ó. A visita guiada, ela é... Para, amor! A banda já apareceu à toa. Não, vai. Eu vou chorar. Laquete. Tomada, 55. E aí, eu vou tirar você, que 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 eu vou